É isso aí meus amigos, hoje aqui um videozão top demais, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal e faça parte da nossa família lá do Instagram Bom, fiz um vídeo aí recente, eu fui lá no posto né, e tava observando o que? O teor de etanol, esse vídeo bombou, bombou E eu vou fazer outros vídeos, como eu falei com gasolina, pode e tal Então quero mostrar pra vocês aqui o scanner que eu usei, lembrando que não é em todos os carros que essa função etanol aparece Vou mostrar pra vocês aqui no Golf, e esse daqui é o scannerzinho, vou deixar o link aí na descrição E eu utilizo o aplicativo Torque Pro, o aplicativo pago, você paga uma vez só, é baratinho, acho que é 20 reais E você tem um aplicativo mais completo, você vai encontrar aí uma OBD2 do seu carro E vai conectar, já gosto de fazer isso com o carro ligado, tá, já com o carro ligado direto Lembrando que se você for olhar nesse link que eu deixei pra vocês aí, vai dizer o que? Que é a partir de 2010, funciona em carros abaixo de 2010, eu testei num Fox 2006, até funciona Porém ele fica limitado, então não vou recomendar carros abaixo de 2010, beleza? Então vamos lá, tá conectado Aqui é aquele pareamento normal, aqui que vocês já conhecem, né, de qualquer dispositivo Bluetooth Você vai acionar o Bluetooth, aqui já tá acionado E vocês vão fazer o que? O pareamento, né, qualquer dispositivo Bluetooth é assim Fez o pareamento certinho, o aplicativo que eu uso aqui é o Torque Pro Beleza? O Torque Pro Aí ele vai ficar piscando ali, ó, porque o pareamento tá correto, vai ficar piscando Aqui eu vou mostrar pra vocês porque que tem esse carrinho É porque eu fiz o meu perfil Aí vai começar a piscar o que? O verdinho Ou seja, ele tá encontrando Olha lá, encontrou Aquele ali é o valor do RPM Tudo certinho E aqui, ó, tem aqui, ó Botei aqui, perfil Mega, né, Mega Dicas Eu tenho um perfil aqui da Tracker e um perfil aqui do Golf Então você pode criar um perfil aí pro seu carro Então aqui, ó, então olha só Eu entrei aqui Olha só que engraçado No Golf já não habilita o etanol e o combustível Tá? Porque esse carro aqui ele já não tem tanta eletrônica embarcada Esse aqui é um Golf 2012 Olha só, nem a temperatura do catalisador ele aparece Então essa função etanol aqui, que eu quero deixar aqui bem claro Eu não vou saber exatamente em qual carro que vai funcionar Como esse scanner aqui é barato, o aplicativo é barato De qualquer forma vale a pena você ter Então aqui eu tenho, olha lá Copo de borboleta, 1.6 Aqui aceleração RPM, velocidade E o líquido de arrefecimento Aqui no outro lado eu tenho Som da pré Olha lá Som da pré Som da pós Temperatura do ar admitido E tem algumas coisas aqui que já não funcionam, tá vendo? Aí beleza Isso que tá aqui não vai vir já configurado pra você Ele vai vir cheio de informação Que não tem absolutamente nada a ver Eu vou excluir aqui algumas coisas Aperto segura Apagar manômetro Vou apagar esse aqui também Pressão de combustível Na track aparece muitas informações Agora eu quero o que? Adicionar alguma informação Clica aqui em segura Adicionar manômetro Primeiramente você vai escolher o tipo de manômetro que você vai querer utilizar Por exemplo Sonda Sonda é gráfico, né? Se você quer aceleração Tem aqui de ponteiro e tal Eu vou pegar aqui Manômetro digital Cliquei nele aqui Tudo que tá verdinho É o que tá habilitado Pra esse carro Olha só Tudo que tá Verdinho Olha lá Combustível Esse daqui É longo prazo É interessante isso daqui Ele me mostra que eu estou com gasolina, né? Longo prazo Negativo é gasolina Se tivesse positivo É álcool Então tem essas opções aqui Olha lá Velocidade GPS Distância percorrida Tudo que tá verdinho É opção válida Cada carro vai ter Um tipo de habilitação aqui Diferente Se o seu carro tem muita eletrônica Vai habilitar muita coisa Aqui as sondas Deixa eu botar aqui o líquido de arrefecimento Vamos supor que você queira ele Clica nele Aí ele vai pedir aqui o tamanho do manômetro Esses manômetros daqui É o pequeno Olha lá Aí você vem Ajeita ele aqui Fechou Ele tá aqui Então Como eu falei Não vem com nada aqui Vem com um monte de coisa E você vai fazendo o seu layout Aqui ele faz Também A leitura Ele lê E apaga Então vamos fazer aqui a leitura Vou adiantar aqui Porque ele demora um pouquinho Olha lá Beleza Não tem nenhum Nenhuma varia Nenhum erro Você não pode desconectar Simplesmente puxar Ele ali Você tem que vir aqui E sair Só isso Então aqui na Tracker Que é um carro que tem mais Eletrônica embarcada Ele já me mostra algumas opções A mais Vamos entrar aqui Olha só Ele já me mostra o que Temperatura de catalisador A porcentagem de gasolina O teor de etanol Que tá mostrando aqui Aqui que eu quero chegar No vídeo que eu fiz O pessoal falou Ah mas esse scanner aqui Não é confiável Gente Não é o scanner Não é se eu tivesse um scanner De 20 mil reais Que ia ter outro valor Não é Isso aqui é a informação Que o carro tá mandando Entendeu? Quando eu fiz o vídeo Ele tava com 31% Tava com uma gasolina ruim Aí eu coloquei uma outra gasolina Baixou pra 30.59 E eu tô esperando Diminuir um pouco Essa gasolina aqui Pra fazer o teste Com a Pod Então eu quero que vocês Acompanhem aí o canal Então aqui eu tenho Mais informação Né? Esse aqui eu já tenho O MAF Esse aqui eu já tenho Outras informações Ah mas olha lá Sonda Eu gosto de deixar a sonda Olha lá Pressão de combustível Olha só que interessante Tem até pressão de combustível Então aqui eu tenho Mais opções Aquele abraço Fique com Deus Tchau tchau